Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo vou mostrar pra você algumas oportunidades que vão estar nesse mês de dezembro de 2021 no leilão do Detran que saiu essa semana na cidade de Contagem Juatuba e Mateus Leme vai ter oportunidade de veículos conservados e de veículos sucatas beleza pessoal? Mas roda aí é claro depois da vinheta pessoal pra quem não quer aprender pra quem quer aprender como participar do leilão do Detran MG tem um vídeo no meu canal como participar do leilão do Detran MG eu vou deixar o link no final do vídeo assista até o final do vídeo no final eu vou deixar o link pra você entrar e aprender aí a participar do leilão do Detran pra você poder arrematar aí umas oportunidades e o site aqui pessoal como tá lá no vídeo do leilão é o Veivistoria que tem algumas oportunidades com fotos dos veículos carros, motocicletas e a gente vai ver com as oportunidades aqui que vão estar o leilão do Detran em dezembro na cidade Mateus Leme Juatuba e Contagem que saiu agora esse mês de dezembro passando aqui por Juatuba pessoal vamos dar uma olhadinha aqui no pátio Leme Juatuba o leilão será realizado no ginásio municipal de Juatuba situado na Avenida Brasil número 30 bairro Cidade Satélite em Juatuba no dia 15 de dezembro com o início dos trabalhos marcados para as 9 horas da manhã no dia 15 às 9 às 12h serão colocados à venda os veículos considerados sucatas recolhidos no pátio denominado Leme Guarda de Veículos e no dia 15 de dezembro de 2021 a partir das 13h serão colocados à venda os veículos considerados recuperáveis recolhidos no pátio denominado Leme Guarda de Veículos então pessoal em Juatuba o leilão vai ser no dia 15 tanto para veículos sucatas aqui ó quanto para veículos conservados recuperáveis né e o nosso intuito do canal você sabe que é veículos recuperáveis né são veículos para você aí recuperar utilizar aí no seu dia a dia ou até mesmo fazer uma renda extra revender esses veículos beleza pessoal então vamos descer aqui para a gente analisar algumas boas oportunidades até o momento aqui são veículos sucatas né tem o Ford Ka aqui 2003 conservado lance inicial mil reais porém acredito que não seja uma boa oportunidade porque este veículo já está bem deteriorado com o tempo pessoal isso aqui essa sujeira o que quer dizer quer dizer que o veículo está muito tempo parado no pátio até mesmo foi apreendido já que a pessoa em mau estado de conservação em um veículo que eu queria que a tabela não chegue nem a 10 mil reais e um veículo desse só para você tiver que fazer o motor dele de novo você vai gastar aí tranquilamente aí uns 5 mil reais que não compensa você então o risco que você vai correr então esse aqui não seria uma boa oportunidade vamos descendo aqui então a gente avaliar tem esse Paneo Fireflex 2007 veículo conservado a gente vê que pela pintura que é um carro que está amparado há muito tempo no pátio do leilão pode ser até mais de anos meses a anos até e quanto mais a gente sabe quanto mais tempo o carro fica parado sem andar mais manutenção ele vai precisar para poder voltar a circular novamente mas aí uma oportunidade lance inicial 3.500 reais acredito que se for só realmente fazer tirar esse load essa sujeira dele aqui e não tiver que mexer muita coisa no motor seja uma boa oportunidade mas se tiver que mexer no motor trocar uma junta de cabeçote as mangueiras que ressecam aí já gasta um gerinho bom você tem que olhar o ano dele o modelo e o ano do carro ver como está a tabela e se compensa realmente para que a manutenção do veículo não chegue até passar a tabela como já aconteceu comigo que tem vídeo no canal também nos veículos que eu arrematei no leilão do Detran beleza pessoal vamos descendo aqui tem o Fiat Tem para que ele não seja não é uma boa oportunidade e esse Cadete aqui também é um carro muito mais antiguinho né pessoal apesar que o lance dele aqui está mais barato que um celular você vai comprar hoje um Samsung A12 está aí na faixa de 900 reais é um carro que você vai arrematar por menos que o valor de um celular porém tem que levar em conta a questão da manutenção principalmente aqui o motor e também a suspensão do veículo e também pessoal estamos falando em dezembro de 2021 com certeza você vai ter que para transferir para o seu nome já pagar o IPVA de 2022 só tem que colocar isso tudo na conta né pessoal além também do que como esses veículos ficam muito tempo parado no pátio você pode colocar pelo menos seis meses ao ano pessoal que esses veículos estão parados no pátio do leilão devido a burocracia demora que são feitos os leilões lembrando que por lei até você a partir de 60 dias que o veículo que está no pátio do leilão se a pessoa não analisar já pode estar levando o veículo no leilão você imagina um carro com dois meses só de uso no pátio se já fosse a leilão quanto esses veículos estariam melhores condições de rodar porém a gente está vendo aqui um veículo Fiat Uno Miriway 2009 quatro portas um carrinho muito bom pessoal para o dia a dia para você usar para o trabalho o carro econômico lance inicial quatro mil reais a gente vê que ele está muito bem de lataria não tem amassado não tem nada até as calotinhas ainda parecem originais não tem amassado realmente é um carrinho que seria só pegar dar uma revisão e andar então a gente vê que não é um carro que está sofrendo desgaste com o tempo porém é bom para você evitar até danificar o veículo você trazer um lixo para poder levar este veículo até a oficina tem aqui um Fiat Tipo conservado um Golzinho também conservado aquele que não é uma boa oportunidade nem vou estar olhando a gente vai estar olhando aqui os veículos mas que ser uma boa oportunidade para você estar arrematando e até ganhando um dinheirinho que é uma sucata não é para a gente descendo aqui mais um cadete um estilo também acredito que seja um carro que não tem hoje muita venda muita circulação tem um Focus um Focus 1.0 quatro portas ano 2004 lança inicial 3 mil reais pessoal nesses casos a Volkswagen costuma ter uma manutenção mais chatinha de mexer geralmente tem que gastar um pouquinho na manutenção no motor é uma oportunidade dá uma olhada lá deixa nos comentários o que você acha dá uma olhada na tabela FIP agora no início de dezembro ela vai vai mudar vai ter um reajuste aí os carros devem valorizar uns 2% a mais então coloca lá na tabela FIP marca Volkswagen modelo Fox 1.0 quatro portas 2004 vê lá quanto ele está de tabela e até quanto você pode dar de lance nesse carro lembrando que o lance mínimo é 3 mil reais tá pessoal vamos descendo aqui tem esse Corolla CL 1.8 2013 veículo aqui realmente é um Toyota né pessoal porém todo carro sofre com o tempo né já vê que ele está aqui já desgastado com o tempo é sol chuva todo dia sereno aquele sereno que estraga a pintura do carro né se for um carro automático então vai ter que trocar com certeza trocar o óleo do câmbio né mas igual falei para vocês coloque lá na tabela FIP o ano modelo do carro e quanto que ele está de tabela e realmente o valor inicial para ver quanto que você pode dar nesse carro você vai ter que comprar também uma grade aqui né mas é muito bom pessoal e você que mora perto dessas cidades ir lá e fazer a visita presencial para ver realmente o que o que que está faltando de peça nesse carro que você vai ter que que comprar né uma vez aquele um ninho que eu arrematei que tem vídeo no canal é eu fui lá fiz a vistoria presencial porém no dia do leilão eu olhei uns cinco a dez carros quando eu fui buscar o carro eu fui ver esqueci que ele estava faltando o corpo do TBI do Fiat Uno né aquela parte da injeção eletrônica e sem aquele corpo do TBI onde é como o carro funcionar né aí fui ver para comprar eu consegui para comprar um por quinhentos reais em corpo do TBI completo sendo que eu dei mil e quinhentos reais de lanço ou seja um terço do lanço que eu dei eu tive que comprar só uma peça para ele então realmente eu recomendo muito que esses carros aqui do leilão do DETRAN inclusive todo o leilão você dá uma uma vistoriada no carro presencial né gente tem aqui um Fiat Brava também um carro que não tem muita muito negócio para ele né muita saída tem que tomar muito cuidado com esses carros aqui viu outro Fiat Tilo um Fiat Dei LX tá muito desgastado esse carro né muito amparado isso aqui não seria um carro que eu iria né da Branca são os carros que eu iria no leilão entendeu pessoal poderia estar olhando né corcinha problema desses carrinhos aqui pessoal é que são carrinhos bons né esse Corsa Wind é um carrinho muito bom né porém olha o lance que ele está mínimo aqui 2700 realmente um carrinho desse aqui a tabela dele é 97 7500 tal e se você tiver que mexer no motor desse aqui trocar uma junta do cabeçote vai gastar quatro mil reais um carro então realmente tem que tomar cuidado com a manutenção no carro desse aqui mais um Audi A6 olha só que nós achamos aqui no leilão qual cidade que é essa mesmo tem que olhar ali que eu já esqueci que cidade que é é um Audi A6 94 cor azul lance inicial 3 mil reais pessoal olha só que relíquia no leilão da cidade aqui uma relíquia dessa pessoa que quer restaurar um carro desse quem sabe né canal do nosso amigo lá que arrematou o carro aí restaurou ele inteirinho e tal quem sabe você também não consegue parcerias para restaurar um carro desse né se você for restaurar um carro desse só gastando dinheiro seu Eugênio Suárez seu acredito que vai ser complicado agora se você conseguir parcerias aí né pessoas que fazem realmente compensa descendo mais aqui um outro corzinha um tempo fora os amassadinhos aqui você vai ter que arrumar né porém o lance inicial é quatro mil reais na hora de ir na tabela para ver quanto que vale se compensa você tá dando lance nesse carro vamos descendo aqui mais sucata sucata é bastante caro esse de louco pessoal fiestinha 2003 ó né já são carrinhos da ford que utiliza corrente de comando se tiver que trocar corrente de comando dessa realmente não é barato né descendo mais sucata sucata um peijôzinho conservado não vou não iria nesse carro outro fox e agora começam as motos né pessoal de moto eu confesso que vocês que eu não entendo muito de moto né mas temos aqui também ó sejeginha 725 preta lance inicial 800 reais pessoal né olha só pra você ver aqui né tá bonitinha tá suja mas tá bonita lance inicial 800 reais e assim vai tem bastante moto também pra você você quer uma motinha barata pra você ir pro trabalho né tem sucata tem a moto conservada tem até uma com bagageiro aqui um twister né pessoal não gosta muito de twister tem bastante moto ó beleza pessoal então esse aqui foram alguns veículos do leilão de juatuba pessoal agora vamos aqui dar uma olhada no leilão da cidade de matheus leme é tudo de pertinho de bh né tem alguns veículos sucatas conservados fiat palio flex ano 2006 conservado esse aqui é um modelo antiguinho ainda né é aquele modelo antiguinho primeiro fire né que saiu lança inicial 2.500 reais eu não iria nesse o eco pra mim já um carro que não está em conduções não está bom né agora tem esse aqui um par 2007 27 tá esse aqui está melhorzinho tá a gente vê que está bem desgastado também está bem sujo né já dá a impressão que está muito parado porém olha a diferença esse é um par 2007 lança inicial 3.000 reais pessoal esse que a gente acabou de ver aqui ó é um par 2006 modelo é mais antigo ainda lança inicial 2.500 ou seja por causa de 500 reais já vai estar pegando um outro palio bem melhor né então fica aí também a dica né por causa de 500 reais eu já iria nesse palio aqui eu iria no outro beleza pessoal vamos descendo aqui que senão o vídeo vai ficar muito grande multicense pra gente ver ó o Fiat Brava não conservado outro palinho aqui também igual aquele lá 2.500 reais parece que está um pouquinho melhor né olha o teto amassado ó isso tudo tem que dar uma olhada lá numa hora viu outro palinho conservado um golzinho linha tucato olha só outro palinho conservado 2003 2.000 reais vamos descendo aqui tem aqui um paro ELX 2.000 e 6 conservado lança inicial 3.500 reais pessoal esse aqui tá bonitinho ó né tá com as rodas de liga leve aqui ele não tá tão tão sujo não parece que ele tá muito tempo parado não tá com as 4 rodas de liga leve bonitinho é um modelo ELX deve ser por dentro deve ser aquele modelinho mais novo né painelzinho mais novo é não sei se é 1.4 ou 1.0 nesse aqui tá bonitinho ó se conseguir dar um lance aí baixo nele né eu riscaria nesse carro sim na verdade aqui é mais sucata um descendo aqui um palhozinho antigo conservado um Celtinha conservado 1.500 reais ó carrinho bom pra trabalho também né vamos descer aqui pra gente ver tá com a rodinha de gol aqui né tal um amassadão aqui na lateral aqui ó tem que arrumar isso mais de 1.500 reais né eu não iria pra mim um Celto muito antigo e eu não iria não gols a 6 válvulas não iria nele vamos descendo aqui pra gente ver outro palinho assim esses carros da fita esses palinho aqui eu falo pra você um carrinho uma anotação barata né vocês conseguem ir lá ver realmente se tem todas as peças nele tem carro aqui você vai no leilão a data foto injeção eletrônica na central pra pagar a central no carro desse aí 1.500 reais olha aqui ó Citroën 2013 já é um carro já é um carro com menos de exame de uso é o Citroën C3 tendência prata 2013 lance inicial 7 mil reais isso aqui é já um carro mais novo né aqui não tem muita coisa pra fazer né você vai lá na tabela fica joga a tabela dele e sei lá vai que no dia do leilão pouca gente da lança o lance que você der vai ser que se você for maior o lance que você vai levar né não tem condicional no leilão de Minas não não existe essa coisa de condicionar depois tem as motos aqui você dá uma olhadinha nas motos né oportunidade de motos aí como eu já falei não curto muito moto não não amo de moto mas também pra quem curte quem precisa pra ir pro trabalho realmente tem muitas motos aqui muitas oportunidades né lembrando que o leilão da cidade de Matheus Leime será realizado no ginásio poliesportivo de Joatuba também situado na Avenida Brasil número 25 bairro Cidade Satélite Mateus Leime no dia 15 de dezembro das 9 às 12 horas serão colocados a menos veículos considerados sucatas recolhidos no pátio denominado Socorro Durantes no dia 15 de dezembro de 2021 a partir das 13 serão colocados a menos veículos considerados recuperáveis no pátio do Socorro Durantes beleza pessoal vamos voltar aqui então para ver outro leilão agora na cidade de Contagem pessoal na cidade de Contagem tem alguns como a cidade de Contagem é enorme na região metropolitana de Brazões tem alguns pátios leilões de diferentes pátios no mesmo dia e lá eles dividiram de forma que no dia antes vai ser leilão de sucatas e um no outro dia leilão só de conservados vamos dar uma olhadinha esse aqui se eu acertei exatamente ó pátio par Contagem o leilão será realizado no colégio Novos Tempos situado na Avenida Prefeito Gil Diniz 373 Bairro Centro Contagem nos dias 16 e 17 de dezembro com o início dos trabalhos marcado para as 9 horas no dia 16 a partir das 9 horas serão colocados veículos sucatas no pátio denominado par no dia 17 dezembro a partir das 9 horas serão colocados a vendas veículos recuperáveis recolhidos no pátio par e a visita para inspeção visual dos veículos poderá ser feita pelos interessados no dia 10 11 12 13 14 15 de dezembro no horário das 9 às 17 lá nesse endereço aqui par quintas coloniais situada avenida 12 geral de nº 95 bairro quintas coloniais contagem beleza pessoal aqui nós estamos vendo aqui os veículos que vão no dia 17 de dezembro veículos conservados e lembrando que aqui do lado direito tem um download do edital você clica aqui vai abrir automaticamente o edital do detran para esta cidade de contrário lembrando que no meu vídeo lá no canal tem como você participar do leilão do detran e explico para vocês cada item aqui deste edital beleza pessoal vamos voltar aqui agora para a gente ver aqui alguns veículos que na minha opinião são uma boa oportunidade no leilão do detran uma areia nem vou olhar sem conduções também não também não opa olha aqui um fiat idea sporting existiu fiat idea esporte pessoal coloca aí nos comentários não sabia que tinha fiat idea esporte 1.8 2011 conservado lance inicial 6.500 reais pessoal é realmente um carro lindo não sabia que tinha saído esse carro esporte não deixa nos comentários aí se você sabia que fabricou esse modelo desse vínculo deve ser que ele é dual loja se não for cara é um bacana estiloso e eu iria nesse carro aqui claro o que eu faria eu iria lá na tabela fibra jogaria o valor da tabela desse carro iria lá via expressão visual via questão de peça se não tem peça faltando aqui lembrando que o leilão do detré é vendido no estado que você encontra não tem como ser reclamado coisa que está faltando peça faria a vistoria no veículo o que ele precisa fazer de mecânica o que ele precisa fazer de funilaria mais para-choque aqui o que ele está faltando e pneu se o que ele está muito careca entendeu aquela coisa toda lá né o fiat fértil 1.6 fiesta 1.6 conservado já tive um carro desse aqui igualzinho esse aqui 1.6 ó o meu era 2014 é um carrinho que dá eu iria sim passar um carrinho desse aqui ainda é um carro 2012 ainda dá para fazer Uber ó né vamos iniciar os 6 mil reais um que eu iria esse aqui já antiguinho não iria um ninho não vamos descendo aqui mais um fiatzinho ó um fiatzinho o eio iria nesse aqui sim claro que fazendo a vestoria vendo o que que tem para mexer o que tem funilaria para fazer aqui o retrovisor né e iria até o lance que eu poderia dar nele né mas iria nesse aqui nesse aqui também o fiat ideia conservado carro muito bom também tem muito negócio para ele principalmente em Minas né o lance inicial 6 mil reais esse fiesta aqui um pouquinho antigo não iria nele não maré o fiorino outro fiat maré ó o leilão para ter maré ó o fiorininho talvez você que mexe com um comerciazinho né precisa de uma fiorininha barata para pegar né eu já pegaria a file né uma fiorininha de file que é melhor mais econômica uma sienazinha branca 2008 ó 4.500 reais ó um carrinho teria que ver claro né ir lá fazer uma vistoria boa mas é um carrinho que daria para ir sim pegando baratinho para o pessoal dar para ir sim né vamos ver aqui mais oportunidade voyage 2011 a gente vê que a pintura está queimada também daria para ir nesse voyage lançamento só seis mil reais golfe 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 antigo focos não pario não outro pario ponto esporte 2012 lindo esse carro também né né você vê que ele está um pouquinho tamparado aqui por um murcho tal mas o lance inicial 8 mil reais conseguindo pagar barato pessoal o carrão viu lindo caro depois começa as motos aqui ó né se derra só de rodar uma olhadinha lá ótimo Nissan Centra 2008 iria nesse carro pessoal olha vou te falar para você se ele fosse se ele for automático eu já não iria não porque nossa eu estou com trauma de carro automático se der problema BO não qualquer um que mexe fazer uma retífica de um câmbio automático num carro desse você vai gastar tranquilamente pelo menos 7 a 8 mil reais é complicado mas se ele for um carro manual um carro bem gostoso bem completo então eu teria que ir lá fazer a vistoria sem ir lá fazer a vistoria não pegaria de jeito nenhum né descendo aqui mais vamos ver olha que belezinha o pai do fai 2014 esse cara está conservado pessoal que coisa estranha lançando só 200 reais deve ter errado aqui conservado né ou será que é sucada não sei mas olha o carrinho pelo ano pessoal compensa viu mas tem que ver se eles não erraram aqui não mas está no dia dos conservados pode ser que erraram aqui ou está sem motor tem que ver tem que ver então esses foram do pátio do dia 17 de dezembro em contagem beleza pessoal vamos voltar aqui agora pra gente ver esse aqui do 17 tem aqui no pátio esse aqui foi do pátio par agora tem aqui no pátio rebocar do 16 é sucata e dia 17 é os passados pessoal no dia 17 pessoal a partir das 9 horas são colocados a venda os veículos recuperados e cruz o pájio rebocar viu só tem aqui ó né paratinho 1.6 nova não não iria na paratine segundo também não com certeza o hb20 sim hb20 17 vindo sedã 12 500 é só não tem como nenhum carro desse ainda mais se conseguir pegar baratinho for de canal o golzinho sim golzinho city branco 2013 eu lanço inicial 4 mil reais pessoal trocar para-choque né antigamente só aqui lembrando pessoal tem uma diferença ó o golzinho aqui g6 ele é duas portas a tabela de duas portas ela é bem menor do que quatro portas viu por isso que você tem que ir a tabela do carro ódio a3 não os carrinhos mais antigos pessoal não tem jeito não dá pra ir viu porque a tabela deles é muito baixa pessoal eu prefiro pegar um carro com a tabela mais alta pelo menos se eu tiver que acontecer se eu tiver um risco eu consigo pelo menos aí recuperar o meu investir né se eu pegar um gol desse aqui por exemplo ó é 2005 tabela um gol desse aqui de 2005 não sei coloca aí 15 mil reais aí eu dei 3 mil de lance se eu gastar tiver que fazer um motor mas vamos gastar 10 mil eu não consigo identificar por três depois dá mais pra você de verão entendeu então fica o spoiler aí pra você né por isso que eu tô olhando os carrinhos mais mais novos aqui é o palinho não quer dizer que ele seja mais novo também igual esse palho aqui ó que eu vou nele né tem que olhar porque o carro já tá muito amparado terra tem que ir lá e fazer a vistoria pra ver se ele não tá faltando peças uma central aqui é faltando partes importantes aqui do do motor né dá uma olhada por dentro ver se a parte de dentro ele não tá muito detonada mas é um carro que se ele tiver tudo ok dá pra ir sim por 4.500 dá pra ir sim olha só esse carro é um carro aqui que muita gente adora esse carro Fiat 500 pessoal ano 2012 conservado lança inicial 6 mil reais pessoal acredito que um carrinho desse aqui vai ser muito disputado no endão viu que é um carro hoje que tá na moda muita gente paga até mais que a FIPE num carrinho desse é um carro muito bonito esse aqui com certeza iria tranquilamente né olha aqui um carrinho também que eu tô já namorando pra pegar um é esse FIPE é esse FIPE o Quidzen 2018 conservado ó né a gente vê que ele tá aqui ele sofreu uma batida aqui viu pessoal ó sofreu um sinistro aqui tem que ir lá ver realmente fazer um orçamento num para-choque novo talvez um capuz ver se dá pra recuperar você pega tira uma foto manda pro seu funilheiro e ver o que que afetou aqui a suspensão você quebrou um terminal de direção né aquela peça lá como é que eu troquei lá é braço oscilante tem uma triseta tem umas peças que bateu quebra tudo então tem que trocar e pôr nas pontas viu pessoal mas é um carrinho que eu pegaria tranquilamente esse aqui né vamos descendo mais aqui Peugeot 408 amassada né só Vectran não Santanao não só um carro pessoal aqui quando a gente era pequeno o carro que marcou época né quem nunca quis ter uma quantumzona dessa aqui quando era criança carro lindo mas hoje infelizmente um Vectran desse aqui quando lançou era adolescente ó era doido com um carro desse hoje infelizmente um leilão né eu não quero mas vamos descendo aqui a gente vê Gol um um atrativo 2010 1.4 ó né porque tá bem sujo mas uma boa limpeza um polimento se tiver bom dilataria motor dá pra ir neles assim tranquilamente 5 mil reais né Celtinha só tinha um carro aqui vou falar pra você eu tenho um Celtinha é um carrinho econômico de manutenção barata é um carrinho que aguenta o tranco né ele só é um carrinho que pra quem é alto igual eu não tem regulagem de altura mas fica muito o banco fica muito alto né um defeito que eu acredito que ele saiu o banco dele é muito alto pra pessoas altas igual eu sofre um pouco mas é um carrinho que eu iria por ser 2007 talvez não o lance iniciado 2.500 reais teria que ir lá vistoriar o carrinho teria que estar impecável realmente pra poder dar o lance nesse carro esse aqui ficaria pendente de uma vistoria né e aqui começa as motos vamos voltar lá a gente viu então no rebocar no dia 17 agora pátio da pátio PRV em contagem no dia 17 de dezembro a partir das 9 horas serão colocados a menos veículos recuperáveis recolhidos no pátio PRV estacionamento e guarda de veículos beleza pessoal tem aqui uma charretinha 400 reais um golzinho 2011 power 1.6 power motorzão né tá aqui com o step ó né cor vermelha a cor ainda tá boa ó cor vermelha não tá desbotada não tem queimada aqui lança inicial 4 mil reais eu iria assim nesse golzinho viu é onde eu sei que mais meriva não meriva 1.8 não iria se linha 2006 não preto né complicada a cor preta 1.8 1.1 pessoal 1.1 mil 1.5 flexor 2007 lança inicial 3.000 reais pessoal acho que o lanço dele tá muito alto 3.000 reais por 1.2 mil em 2007 não vai ficar amassada aqui tá estranha tá meio torto as carras não não iria nesse nem nesse aqui também não muito antigo uma montaninha 2008 ó 4.000 reais carrinho desse é bom para trabalho né montaninha teria que ir lá dar uma vistoriada talvez iria nessa aqui sim né Citroën C3 ah Citroën e tal mas esse carrinho é bom pessoal o carrinho tem comércio pra ele viu teria que ir lá vistoriar o motor realmente daria pra arriscar tem que dar um retoquezinho no para-choque aqui um golzinho 1.0 preto 2010 ó né daria pra ir golzinho do meio carro que tem muita venda pra ele depois aqui é mais a moto pessoal não sei se depois no final tem mais carro lá né tem mais carro ó cienazinha 2009 cienazinha 2009 cienazinha 2009 3.000 reais carro conservado pessoal tá bonitinho viu um carrinho pra trabalho aí ó até pra família mesmo né o golzinho City 2014 pessoal conservado ó parece que tá bonitinho hein parece que foi um pouquinho maltratado né mas tem que dar uma olhada lá pra vistoriar pra ver certinho mas eu iria assim em princípio considerando que o carro tá tudo aqui né mais um golzinho ó 2011 golzinho G5 já tive um golzinho G5 esse aqui é realmente um carro gostoso até pra viajar também né só tem que ver a época dele quando foi na sala tinha um problema crônico no motor né complicado né e o problema pessoal o problema da pintura se você quiser comprar um carro fazer uma da fazer uma higienização uma limpeza por dentro e rodar com o carro assim e queimado assim galera não é vergonha nenhuma porque você tá com um carro revisado limpo né um carro pra trabalho pra bater no dia a dia um carro bacana né aqui tem uma Sprinter ó você que precisa de um um Sprinter uma van pra viagem olha enorme esse carro aqui cara lance inicial de 10 mil reais ó Sprinter prata 2009 isso aí beleza pessoal essas foram algumas oportunidades no leilão do DETRAN que vai estar nas cidades aí de contagem Joatuba e Mateus Demo nesse mês de dezembro de 2021 beleza pessoal lembrando que se você não é inscrito no canal se inscreva ative o sininho de notificações dê um like no vídeo pra sempre estar recebendo vídeos novos do canal sobre variações de veículos e leilão de veículos beleza pessoal muito obrigado e até o próximo vídeo valeu